Ontem a gente mostrou aqui um grave acidente que deixou dois mortos em Aspásia, né? E nesta época o movimento nas estradas aumenta bastante e aumenta também o risco de acidentes por conta de animais soltos na pista, né? Mas o que fazer nesse tipo de situação? O Rodolfo Pardini foi atrás de uma resposta pra gente, né Rodolfo? Bom dia! Com toda a certeza, Sandro Pires, bom dia pra você. Bom dia aos nossos amigos aí que acompanham o primeiro Impacto Interior. É um assunto importante a gente trazer nesse momento, ainda mais nesse período de férias, né? Muitas pessoas acabam pegando estrada, viajando e a gente quer que todo mundo volte com segurança. Então, no caso, se você encontrar aí durante a sua viagem algum animal atravessando a pista, primeira dica importantíssima é manter a calma, fazer aquela chamada direção defensiva. Tá sempre atento aí porque várias matas, né? Cortam as estradas da nossa região e em qualquer momento, então, a gente pode se deparar com animal atravessando a rodovia. Eu estou, por exemplo, aqui na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, que é uma das rodovias que cortam aqui a cidade de Arassatuba. A gente percebe um movimento bastante intenso. Pra responder, pra trazer mais detalhes sobre a segurança na estrada pra evitar esse tipo de acidente, A gente foi conversar com o tenente da polícia rodoviária, o Ricardo, que trouxe detalhes importantíssimos pra orientar os motoristas. Vamos ouvir. Diante de uma situação adversa, que é o caso de um animal, analisar se esse animal é de pequeno porte ou de grande porte pra tomada de decisão. Ou seja, um animal de pequeno porte, se ele for atropelado, pouco vai influenciar no risco a segurança dos usuários do veículo. Agora, um animal de grande porte, ele pode ser projetado sobre o capô, invadir o parabris e causar lesões graves. Então, o motorista, ele já tem que ter uma ação capaz de identificar se esse animal vai trazer riscos pra sua segurança ou se ele não vai causar riscos. E aí, o mais indicado é que ele freie. Faça a freada do veículo e depois, se possível, desviar. Desviar, porque em rodovia a velocidade é altíssima e desviar do animal é fácil. O difícil é manter a estabilidade do veículo depois de desviar, né? Então, você precisa derivar ou pra esquerda ou pra direita e depois retomar o sentido de direção. E nessa retomada, muitos condutores perdem o controle de direção, invadem canteiros, se chocam contra barreiras, pode capotar o veículo e um simples sinistro sem vítima acaba se tornando um capotamento grave, com vítimas graves e até fatais. É, é importante essa orientação, essa recomendação e a gente volta aqui a reforçar, né, Rodolfo, a importância dos proprietários de animais de grande porte, como cavalos, vacas, pra, né, sempre ficarem de olho ali, porque é responsabilidade deles, né? E os animais, por costume, têm a marcação, se o dono for identificado, pode ser punido perante a lei. Tem que tomar cuidado, ninguém quer que um acidente seja gerado, mas é importante esse tipo de orientação. Se você encontrar um animal, né, principalmente de grande porte, muito cuidado, de pequeno porte também, mas a orientação aí é sempre válida. E o que a gente tá vendo é que o movimento nas estradas tá aumentando, né, nesses últimos dias, tava bem tranquilo por conta de muitos caminhoneiros que estavam, né, nas suas casas, agora tá tendo bastante movimento. E o risco, né, é de ter uma ida de um veículo, principalmente grande, aí pra faixa contrária e ter um acidente. Recentemente a gente falou de um animal que cruzou a pista, o cantor Zé Neto também, e acabou se envolvendo no acidente. São vários, né, e motociclista, principalmente, e até os animais pequenos podem gerar um acidente, né, Rodolfo? Certeza, né, Sandro? Exemplo, esse que a gente noticiou ontem aqui no Primeiro Impacto, desse em Aspásia, né, que duas pessoas acabaram morrendo, provavelmente porque um animal atravessou a pista, e aí na hora de tentar desviar o motorista, perdeu o controle, acabou capotando. Então, se você encontrar algum animal na pista, de pequeno, de médio ou de grande porte, qual que é o recomendado? É entrar em contato imediatamente com a polícia rodoviária daquele trecho, ou com a concessionária que administra a rodovia. Se por um acaso o motorista que tá assistindo a gente e não tiver o contato, o telefone, tanto da polícia rodoviária quanto o da concessionária, liga então no 190, que é aquele número tradicional da polícia militar, e aí você vai receber todas as orientações. Inclusive, Sandro, recentemente, eu voltando de viagem, mais ou menos um mês, eu encontrei um tamanduá atravessando ali a rodovia, parei um pouquinho no acostamento, porque ele tava bem devagar, aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o tenente Gersimar, o capitão Gersimar, que é amigo nosso, aqui nosso parceiro de pautas do dia a dia, aviseu o capitão Gersimar rapidamente, ele já entrou em contato com a concessionária, pra retirar o animal ali que tava vivo, né, então existe todo um cuidado. Agora, em caso de animal morto, né, Sandro, também é importante ter esse cuidado, avisar, porque o motorista que vem atrás pode acabar sofrendo um acidente grave, então a gente não quer segurança sempre importante nas rodovias. E as pessoas têm que, umas, se preocuparem com as outras, né, talvez você vê um animal ali que tá cavalgando ali as margens da rodovia, sem a corda, sem ninguém próximo, né, ele pode avançar pra estrada, né, é um instinto animal, pode se assustar, isso daí pode gerar um acidente grave, então se preocupe com as outras pessoas, ligue aí pra polícia militar, rodoviária, ou pra quem quer que seja, né, pra o pessoal fazer a retirada até desse animal que está lá, solto ainda, né, que não tenha gerado nenhum acidente, nenhum transtorno. É importante porque pode acontecer sim, como a gente tem mostrado aqui no dia a dia, acidentes graves com a perda de vidas. Muito obrigado, Rodolfo, pelas informações, qualquer nova informação, você volta aqui com a gente, trazendo todos os detalhes, tá bom?